O profeta do Antigo Testamento dizia que Deus procurava quem estivesse na brecha, mas não encontrou. Benditos sejam vocês que se põem na brecha e que louvam e que adoram. O Senhor encontrou em vocês justamente aquilo que o profeta disse que Deus não tinha encontrado. Não somente sejam pessoas avivadas, mas contagiem muitas outras pessoas com o avivamento. Que elas louvem, que elas adorem, que elas intercedam. Já na sua cidade você vê que isso é necessário. No seu estado você vê que isso é necessário. No Brasil, e eu podia dizer, nas nações, realizem realmente torres de oração. Que realmente a oração da torre de oração suba ao céu. A intercessão que ali se faz, suba ao céu. Abare os céus e os céus derrame a sua graça, a sua bênção. Se nas suas torres de oração, se ore intensamente em limos. Hoje eu estou dizendo, contagie outras pessoas. Para que a gente duplique na própria cidade, no próprio lugar. E aqui também a gente multiplique o número daqueles que se dispõem a um louvor para valer.